Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da AERES, a operação fabricante de paz para aerogeradores, a energia eólica, aqueles cataventos gigantes, a gente analisa a operação em algum tempo, nesse momento, um trimestre com algum nível de respiro, me parece Dead Cat Bounce, que basicamente é aquele respiro para continuar um derretimento, mas vamos ver, não tem como falar isso aí, não tem como prever o futuro, tanto por potencial aumento no backlog, lembrando que nada garantido, a gente vai comentar isso aí daqui a pouco, que acaba sendo uma coisa positiva, mas nada, nada garantido, e alguma melhoria na margem ano contra ano, que pode ser ali algum nível de sazonalidade, de modo que melhor medida do ano contra ano, mas ainda assim sobre margens e níveis muito, muito baixos. Fechando 2023 melhor do que 2022, quando a gente fala de margem ebítida, mas nada próximo de níveis positivos, com expectativa de 2024 desafiador, como diz a própria gestão da operação, e sem qualquer contato ainda com o mercado externo, que seria uma parte relevante, dada justamente a dinâmica no mercado externo de evolução, na transição energética, e por um cor seguinte, a demanda por paeólica e por aí vai. A operação se diz ali, estudando aqui a evolução de planejamento para a instalação de offshore, de operação eólica offshore aqui no Brasil, mas ainda assim, muita, muita coisa para acontecer. Estrutura de acionistas na tela, operação com controle familiar, aí a gente tem aí, isso fala por si só, evolução do preço desde a última análise na sequência, a subida de preço do primeiro trimestre de 2023 tinha me deixado estupefato, e aqui a gente vê a continuidade da volta à realidade, basicamente aquele momento, come to Jesus, que a gente vê algum, come to Jesus há algum tempo já. Sendo extremamente direto, como eu gosto de ser nesse tipo de análise, a operação continua sem vendas para o mercado externo, como a gente consegue ver na tela, demonstrando a não participação da mesma nos projetos globais, que é uma parte que de fato seria muito interessante, e que novamente foi citado pela gestão como combustível do crescimento futuro. Meu amigo, você não tem como ter como combustível do crescimento futuro, uma operação que você não participa. Ah, mas daí puxa a demanda lá fora e acaba deixando mais demanda aqui para a gente aqui dentro. Você pode pintar o negócio do jeito que quiser, você não está participando do mercado global, esse é o ponto. Não tem mercado, tem zero mercado externo aí. O backlog continua, desculpa, o backlog tem um forte aumento, o que não é negativo, não tem como ser negativo isso daqui, porém, entretanto, todavia, com base em best effort, em melhor esforço aí. O aditivo contratual da Vestas vem cheio de caviates, de detalhes, de ah, mas não é bem assim, vamos com calma, basicamente dizendo, olha, você pode cadastrar aí como possível, compra futura, mas vai depender de absolutamente tudo, incluindo a efetiva demanda da empresa. Eu dizer que eu estou fechando o contrato futuro com você, mas que depende do quanto eu quiser comprar, meu amigo, você não vai fechar nada. Você vai dizer, olha, eu acho que no futuro, talvez, eu venha, bom, está aí na tela o escrito aí, cheio de possivelmente, talvez, dependendo de não sei o que, o que não dá qualquer solidez a esse backlog. Certo? Quando a gente tem operações como Embraer, quando a gente tem operações como Home, como OceanPact, quando você olha o backlog, aquilo ali são contratos fechados, que sim, tem como dar para trás, mas dar para trás significa pagar multa, por exemplo, esse daqui não é o caso, esse daqui é pura e simplesmente uma melhor tentativa de, talvez, possivelmente, se for o caso, se a gente tiver interesse, se tiver demanda, a gente compra isso daqui. Então, o backlog aqui quer dizer virtualmente zero. É melhor que esteja mais alto do que antes, mas não tem como garantir nada de que isso daqui vai ser efetivamente executado. Sem muito a explorar, a gente passa o do Diligence, que mostra uma receita líquida com crescimento de 7,1% versus o trimestre anterior, queda de 36% versus o mesmo período do ano passado, ebite de ajustado com queda de 36,2% versus o trimestre anterior, queda de 30,7% versus o mesmo período do ano passado. Então, assim, apesar do aumento na margem, uma queda agressiva no volume, no valor ali, a margem vai a 4,8%, como dito, melhor do que os 4,5% do mesmo período do ano passado, e aí a gente pode supor aqui algum nível de sazonalidade, e muito pior do que o 8,1% do trimestre anterior. No ano contra ano, a gente vê alguma evolução, mas nada que suporte a previsão de um horizonte positivo. Então, o prejuízo líquido ainda pesado, 63,9 milhões no trimestre, 30,1% maior do que o período anterior, onde a gente estava na faixa dos 28, se não me engano, e 4,3% menor do que o mesmo período do ano passado. Não é o foco, mas não é o encorajador, especialmente se eu considerar que eu tenho aí um prejuízo próximo do mesmo período do ano passado, com uma queda forte na receita líquida do período. Então, assim, proporcionalmente aqui é pior do que eu tinha naquele período. Anual mostra em 2003 um delta melhor do que em 2002, o que não é dizer muito, isso daqui me parece bastante um dead cap bounce, me parece bastante aquela subida prévia antes de continuar o derretimento. Não tem uma queda, conseguiram estabilizar mais ou menos o avião que estava com a turbina, com a turbina de avião caindo. A alavancagem com forte redução pelo follow-on, eu vendi ações, joguei para dentro o dinheiro, o que é positivo, mas ainda em níveis muito robustos, 1,9 vezes quando eu falo dívida líquida sobre EBIT. Então, o cronograma provavelmente não preocupa. Finalizando, temos algum respiro na deterioração da operação, nada que abra o horizonte. Tentativa de criar confiança com a inflada do backlog não é propriamente algo que eu vejo como positivo. A questão da tentativa de mostrar e tal, que não, está tudo andando bem. Estranho, né? Botou um monte de balão e pintou o rostinho para dizer que o restaurante estava cheio. Não operando no mercado externo, que é bem problemático para a operação, especialmente quando eu vendo que isso é a fonte do crescimento. Forte possibilidade de trimestre estilo dead cap bounce, que é aquilo que eu falei. Se tem algum nível de respiro para ter a continuidade subsequente de queda quantitiva. Não toco no ativo com uma vara de 10 metros. E dúvida, dúvidas eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsciência, vai lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a mensagem da bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas análises aí. Valeu, galera. Beijão! Tchau!